As ferraduras de GTA San Andreas estão nas quantidades de 50 localizadas todas aqui no mapa de Las Venturas Assim como os grafitos que a gente fez na parte anterior Não são tantos quanto os grafitos, são apenas 50, mas elas ficam restringidas apenas em uma cidade Assim como também acontecerão com as fotografias, diferentemente das outras que se espalham por todo o estado de San Andreas A primeira ferradura se encontra bem aqui no outdoor que dá a entrada de Las Venturas que é Las Vegas Aqui na frente está ela, a gente vai pegar agora e a primeira de 50 foi pega Este vídeo vai ser editado para cada uma das ferraduras que a gente vai pegar a partir daqui A ferradura número 2 se encontra aqui nessas casinhas no fundo, na segunda casa aqui quando você vem da parte do trilho do trem E ela está aqui nessa partezinha, a segunda ferradura a gente tem 50 para pegar, a segunda está aqui Eu recomendo até se você estiver com o jetpack, como eu fiz semana passada com o grafite, pegue o jetpack lá no aeroporto e não saia do jetpack Pegue as ferraduras com o jetpack, porque fica mais fácil para não dar nenhuma zebra e você acabar perdendo ele Essa é a ferradura número 2 Terceira ferradura galera, se encontra aqui nessa parte de cima do mapa, vocês conseguem a localização dela aqui em cima do telhadinho de novo Nada muito por baixo no chão, por isso que o jetpack até ajuda para você escalar, ela está aqui, a gente já pegou, vamos agora para a quarta Piscininha amor, piscininha amor, a próxima ferradura está aqui na piscininha, nessa parte aqui de cima do mapa, você encontra a próxima ferradura, é o nosso número 4 Você pode inclusive com o jetpack pular aqui, a número 4 nós temos 50, faltam 46 ou 47, a matemática me falha, mas vamos lá atrás das próximas A número 5 está aqui nessas quadras de tênis, próximo da última que a gente pegou que foi a quarta, ela está aqui, nessa marquinha que você consegue encontrá-la Bem aqui no topo, número 5 dos coletáveis que a gente está pegando aqui de ferraduras em Las Venturas Próxima ferradura aqui nesse posto de gasolina, nessa parte aqui de Las Venturas, perto da pizzaria, pizza, você come com garfo e faca Está aqui a próxima ferradura, ferradura número 6, nessa localidade aqui, veja novamente Bem ao lado da última que a gente pegou está essa aqui, número 7, bem ao ladinho galera, bem ao ladinho aqui, nessa parte entre esses prédios está o número 7 É um pouquinho mais elevado de onde a gente estava antes, a outra estava ali naquele bastão azul, essa está aqui embaixo, número 7, pega A oitava ferradura está aqui em cima desse prédio, você consegue subir com o jetpack, eu tive inicialmente alguma dificuldade, mas você consegue Basta ir pelo lado, tem alguns lados que não dá, mas você vai um pouquinho pelo lado, segurando o X que ele ganha altitude e consegue chegar aqui em cima Para pegar essa ferradura que é a número 8, são 50 no total Ferradura número 9, nesta região do mapa, próxima da academia de Las Venturas, você encontra aqui em cima, em cima do telhadinho, você encontra aqui The Roof is on Fire, aqui em cima, ferradura número 9 Esta ferradura está aqui, ela está próxima, muito próxima da última que a gente pegou também Você encontra ela mais facilmente pelo outdoor, localiza o outdoor aqui e na parte de baixo você vai ver a ferradura, ela está nessa partezinha aqui do mapa Décima Aqui está a próxima a ferradura, ela está nessa partezinha aqui desse hotel, você encontra ela da direção da rua No posto onde está ali o estúdio de tatuagem, nessa parte aqui, no posto do estúdio de tatuagem Está nessa seção aqui, vindo da rua, é bom ter o jetpack para poder escalar, caso contrário você consegue escalar aqui por fora, se não tiver o jetpack Mas o jetpack é o melhor, aqui em cima tem um equipamento aqui de ar, onde você pode escalar e chegar lá em cima, essa foi a número 11 Next, número 12, nessa partezinha aqui, também próximo do grupo de hotéis, só que ela não está nos hotéis propriamente, ela está nesse beco, aqui onde a gente pegou ela Número 12, no telhado você encontra a próxima, aqui existem muitos pontos de referência, esses prédios, ali atrás os containers Mas o melhor ponto de referência sempre é o mapa né, essa aqui é a nossa ferradura número 13, ela se encontra aqui em cima, não tem erro Em cima desse telhadinho, chegando com o jetpack fica bem fácil de pegá-la Próximo, nessa região aqui, de novo, o jetpack facilita porque ele está no ar, ele está por cima aqui, aí você consegue chegar por aqui Número 14 No finalzinho aqui nos containers você encontra, em direção a rodovia, a ferradura número 15 Nessa parte aqui do mapa ela se encontra, como eu disse, virado para a rodovia aqui nos containers, na parte mais baixa Você consegue encontrar esta ferradura, a de número 15 no GTA San Andreas Número 16, ela está em cima do murinho, só de sacanagem Aqui no estacionamento, vindo do estacionamento você consegue encontrar mais facilmente ela Nesta parte aqui do mapa, bem em cima do murinho ali Aí, número 16 Mais uma ferradura, aqui atrás, bem próximo de uma safe house Bem próximo de uma safe house mesmo Aqui atrás, do spread, você consegue encontrá-la com tranquilidade Mais uma ferradura Norte de Las Venturas, aqui você consegue Nem tão norte, isso aqui está mais para o oeste Aqui está ela, nessa partezinha Você vai precisar de algo para saltar, pode ser um veículo, enfim Está aqui, número 18 Aqui, próxima ferradura, aeroporto Não tem como errar muito aqui, se você vir por esse canto, não tem muita errada não Você vindo por aqui você consegue encontrar, ela está no meio da pista Não tem um ponto específico, mas é fácil de encontrá-la bem aqui Outra ferradura no aeroporto, também fácil de encontrar Próxima da pista, aqui no lado direito, aqui você consegue Bem aqui nesse lugarzinho está a ferradura de número 20 Quase na metade Próxima ferradura, aqui atrás, galera Aqui atrás, no aeroporto ainda A gente não saiu do aeroporto para pegar essas três Próxima está aqui 20 21 21 São 50, quase na metade de novo Quando o cara fala isso é porque não vê a hora de terminar Aqui está a próxima ferradura Do lado do policial É brincadeira porque o policial, claro Não vai aparecer no seu gameplay, né Tem que ter um pouco de sorte para cair com o policial ali do lado Mas ela está aqui Ela está aqui, nesse canto Não tem como errar muito Ela está em uma área bem aberta Aqui é a número 22 Próxima ferradura Aqui Aqui é onde? Neste lugar Neste lugarzinho aqui do mapa Você passa da rodovia ali Pula o murinho Ou vem com o jetpack, é mais fácil E a ferradura está neste lugar Número 23 Quase na metade Tivemos problemas técnicos aqui, galera E não conseguimos mostrar a ferradura aqui Porque eu já peguei ela, ó Mas ela está nessa área Exatamente aqui onde o CJ agora está pisando, ó Ela está indo de frente aqui da rodovia, ó Ela está nesse conjunto aqui de portas E na porta mais da nossa direita agora Nessa partezinha aqui da frente, ó Nessa partezinha aqui da frente, ó Exatamente aqui No mapa, isso se encontra aqui, ó Em cima da igreja Você encontra a próxima ferradura Nesta área do mapa aqui Você vai precisar naturalmente Ou do helicóptero Ou do jetpack Mas assim Se você está jogando depois do jogo Não reflita muito Use o jetpack Não tem muito o que pensar, não Lá no aeroporto você tem o jetpack Sempre liberado O aeroporto de Verdun Meadows Lá, aquele aeroporto que você compra Durante as missões do Toreno E aí, com o jetpack Você tem mais facilidade de pegar Incluindo esse aqui Que fica em cima da igreja Nessa área aqui do mapa Embaixo da ponte O próximo coletável aqui Que é a ferradura Você encontra aqui, ó Vindo ali debaixo Da área de Los Santos Para Las Venturas Embaixo da ponte aqui, ó Você consegue pular aqui Novamente Com o jetpack Fica mais fácil, né? Você só aperta o X para subir Número 26 No conjunto de casas Especialmente se você tiver com o jetpack Fica mais fácil ver Onde está a próxima ferradura A número 27 está aqui, ó Né? Entre essas casas Se você não tiver o jetpack Talvez fique um pouco difícil De explorar essa região Você vai ter que pular muro e tal E com o jetpack Como você pode acender ao céu Subir um pouquinho mais alto Você consegue ver com mais clareza E essa ferradura Especificamente está entre essas casas Aqui neste grupo Nessa região do mapa De San Andreas Este colecional Só faltava me morder Está aqui, ó Atrás das casinhas 28 Aqui atrás, ó Também Este aqui é um pouco mais fácil Se você se guiar Porque você pode sempre usar a rodovia, ó De cara com a rodovia Nesse conjunto de casas Nessa região aqui do jogo De GTA San Andreas Esta ferradura está aqui 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 onde? Em cima do cassino Onde você faz as suas principais missões Lá com o Uzi Mu Nessa partezinha aqui Jetpack novamente é o melhor caminho Você chega aqui E consegue pegar a ferradura De número 29 Em GTA San Andreas Aqui Aqui em cima Número 30 Na frente do cassino do Uzi Mu Tem que usar o jetpack para subir Deixa eu dar uma distanciada Só para vocês verem Como é que é o negócio Aqui, ó É nessa estrutura Nesse pequeno castelinho ali, ó Você vai lá E pega ali em cima E Passa uma ferradura aqui Talvez seja um pouco difícil de encontrar, tá galera? Com o jetpack, óbvio, fica mais fácil Mas você consegue nesses castelinhos encontrar aqui, ó Essa parte não tem essa torre pontiaguda Essa torre triangular E aí você consegue pousar ali em cima para pegar Foi ali que a gente pegou, ó Nessa partezinha aqui do mapa está o próximo colecionável que nós acabamos de pegar Mais uma capelinha aqui pequena, ó E mais uma vez colecionável no telhado Você encontra ele, número 32, aqui, ó galera Nesta parte aqui do mapa em Las Venturas Próximo a ferradura está em cima do lixo, ó Ó, mente, aqui você consegue até a pena Não tem nenhum problema Número 33 Parece aquele Um dos prédios que a gente já pegou Mas não, ó Essa aqui se encontra aqui, ó Número 33 Em cima do lixo Próximo Ele está ali, ó Na varandinha Na varandinha Aqui, ó Nessa região você consegue encontrá-lo Las Venturas também Só pegar com o jetpack E Bang! Pego 34 Faltam 16 E bugou o CJ Bugou o CJ Não, desbugou Esse jogo Ah, não Ele pegou dentro do prédio, cara Eita Eita Eu não salvei o jogo Deixa eu sair Aêêêêêêêêêêêêêêêêêê Se acontecer com você Já viu, hein Como é que desbugou Tutorial de desbugar ali Pra pegar esse coletável 34 Número 35 Nós tivemos problemas não técnicos agora Mas problemas de burrice mesmo Ela está aqui em cima, ó E eu acabei pegando ela sem querer, juro Ela está em cima dessa pirâmide aqui, ó Nessa parte Subir na pirâmide não tem erro, galera Não tem erro Com o jetpack novamente É o melhor caminho Ela está nesse Nessa pirâmide aqui Eu vou mostrar no mapa agora pra vocês terem uma ideia Na frente da nossa safe house aqui A gente tem um dos quartos desse hotel Camelstow Aqui você encontra, aqui você encontra Bem em cima da pirâmide, ela só não está aqui Porque eu acabei pegando antes de começar a gravar o clipe Então pedimos desculpas Pelo contratempo, quando você desce da pirâmide Que tá aqui do lado, foi o nosso último colecionável Você já se depara aqui Indo para a sua direita Da pirâmide, olhando pro norte Com o 36 Então ele tá bem do ladinho aqui onde a gente tava A volta da pirâmide, aqui tá o lugar do colecionável Esse 36, o 35 tava aqui do lado Essa ferradura tá dentro do estacionamento galera Eu tive um pouquinho de dificuldade de encontrá-la Mas ela está nessa parte aqui Neste canto da rua, se você marcar No mapa e vir explorar esse estacionamento Ela tem que estar encostada numa parede Não pode ter escada para subir não Mas com o jetpack claro, com o jetpack Fica um pouco mais fácil que você consegue voar Mas talvez com um carro Para circular ali dentro seja uma boa opção também Ele tá aqui ó, de frente a essa região Onde a gente se encontra E no mapa isso se localiza aqui ó A próxima ferradura não está na água Eu achei que estava, que tentei explorar Ela tá aqui no meio desse mato ó Você encontra aqui ó, peguei e nem vi, entendeu? Porque ela tá no meio do mato Tá meio em stealth aqui Aqui ó, aqui tá a próxima Esse aqui é número 38 agora que a gente pegou Estamos no circo cara Vamos lá, 39 tá aqui Em cima do circo Nessa parte aqui Perto do save point você consegue encontrar Mais uma ferradura Nossa ferradura de número 39 aqui em Las Venturas Ferradura está aqui nas águas ó Olha o CJ Parece aquela abertura do fantástico saindo das águas Ou de férias com o Eza Aqui saindo das águas também Número 40 Nessa parte aqui Agora não falei ó 7-11 Tá aqui uma loja 7-11 Nessa parte do mapa aqui marcada Você encontra a próxima ferradura Ela vai até a nossa frente ali a gente vai pegar agora Aqui ó Foi Pessoal da transmissão aqui Tá falando que eu tô falando muito aqui ó Galera do YouTube me desculpa aí quando esse vídeo chegar Já estamos em 2021 Feliz ano novo no Twitch ainda 2020 hein 4-1 pegamos Vamos pra 4-2 agora Próxima ferradura Finalzinho aqui 4-2 Aqui ó Eu tentei evitar mas de novo mandei um aqui ó Aqui ó Drive-thru Nessa parte aqui do mapa você consegue encontrar Por cima do telhado Ferradura Aqui em cima da loja zip Não tem erro Vou mostrar pra vocês ó Isso aqui tá até atravessando a parede Ela quer fugir 4-3 E a loja zip tá aqui embaixo ó Loja zip Ferradura tá ali em cima Vou mostrar no mapa Neste lugarzinho aqui Em meio das placas de marketing Você vai encontrar a felicidade Eu não consigo passar aqui pelo meio Tenho que ir pelo outro lado Ferraduras estão aqui ó A próxima ferradura aliás né Nessa partezinha aqui ó Victim Nesse outdoor É legal os outdoors porque é fácil de você identificar Você consegue ver eles a distância Ele tá aqui especificamente ó Nessa partezinha Pra esse próximo Pra essa próxima ferradura Nessa área aqui eu não vou marcar só pra não perder a minha marcação Você vai ter que entrar no túnel Entrando nesse túnel de trem Vamos indo até lá Você vai encontrar a ferradura Mas eu marquei um pouquinho mais distante Só pra não se perder né Se eu tivesse marcado direto aqui Ia ficar difícil de saber onde entra no túnel Vamos indo até lá Vai perder o controle aqui Quer ver eu passo o trem e me patrolo aqui né Meio rápido né Se passar o trem aqui a gente tá ferrado Aqui tá a ferradura ó Ei 45 Faltam 5 No letreiro do cassino Lá em cima acho que vocês conseguem ver ó Tá girando, girando, girando A nossa ferradura Você consegue subir ali pra pegar ela Essa é quase uma das últimas aqui 4, 6 Foi 9, 6 Tô certo? 9, 4 9, 6 4, 7 Tá aqui ó galera Tá aqui Em cima desse prédiozinho Não é o prédio mais alto Coração pode ser um bom ponto de referência Tem um prédio mais alto Bem do nosso lado aqui Mas é na parte baixa dele Número 4, 7 Piscininha amor Piscininha amor Mais uma aqui na piscininha Dessa vez desse hotel Nessa região aqui Não tem como errar por causa justamente da piscina ó 4, 8 Pegamos Vamos pro 4, 9 agora Os últimos 2 Próxima Penúltima Aqui no distrito de Creek No norte ó Não tem errata Aqui no meio ó Entre esses dois pontos brancos Que demarcam o prédio Você consegue encontrar o 4, 9 aqui em Creek E a última ferradura Está aqui Vamos pegar A questão da ferradura aqui Que pode lhe ajudar a se guiar É o seguinte Ela tá meio Num lugar meio semisso Aqui tipo um labirinto Tem uma porta ó Pra um galpão Saindo da porta do galpão Você encontra ali ó Aqui está ó Foi Essas foram todas as ferraduras Aqui em Las Venturas A gente agradece a quem nos acompanhou Faltam apenas para o 100% A gente pegar as fotografias sem ferro As ostras E comprar todas as safe house Por hora a gente agradece a quem nos acompanhou Aqui no Youtube Fiquem bem Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau